Olá pessoal, bom dia, choveu a noite toda, bastante chuva, 7 horas da manhã aqui na grande Lisboa, aquele grande abraço pra você, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, só lembrando que juntos somos mais fortes, Deus abençoe, está na casa dos 12 graus, bastante chuva né, olha a rua está bastante lavada, choveu muito essa noite, olha Deus abençoe a sua casa, sua vida aí tá, força e só lembrando que juntos somos mais fortes, já estou aqui já no centro de Lisboa, aqui em Pei de França né, pra quem não sabe, Pei de França é um dos bairros colados aqui no centro de Lisboa, Deus abençoe pessoal, aquele grande abraço, olha o movimento aí nessa manhã, Deus abençoe, deixa a cartinha aí que eu vou lá hein, eu vou lá, eu vou lá mesmo, comigo não brinca, comigo é chuva de like, eu não tenho miséria, aquele grande abraço pessoal, Deus abençoe.